Uma família foi feita refém na noite desta terça-feira, dia 27, no centro de Nova Mutom. Dois jovens de 18 anos, armados com uma faca e um canivete, invadiram uma casa, renderam três pessoas e levaram uma caminhonete Hilux. Os assaltantes entraram na casa através de uma das janelas de um dos quartos. Um deles rendeu um casal, enquanto o outro uma senhora. Eles disseram que levariam a caminhonete e os cartões de crédito da família porque precisariam fazer uma viagem de 2 mil quilômetros até o estado do Pará. Em certo momento, um dos assaltantes fala que precisava resolver a história de felicidade da vida dele com a própria namorada. Um dos suspeitos relatou que iria buscar a namorada no estado do Pará. Para isso, ele precisava da caminhonete e uma forma de abastecer, precisava dos cartões de crédito das vítimas. Eles utilizaram de grave ameaça o poder da arma branca, uma faca e um canivete, a todo momento intimidando as vítimas para que nada fizesse, não denunciasse, com a promessa ainda de devolver o veículo após a viagem que eles fariam de 2 mil km. A cavalaria e a força tática da Polícia Militar informaram do assalto às praças de pedágio da região. E foi no trajeto entre Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato que os assaltantes foram surpreendidos. Faltou combustível na caminhonete e eles precisaram voltar ao perímetro urbano para abastecer. Foi neste momento que os vigilantes da praça de pedágio fizeram abordagem. Eles teriam passado já pelo pedágio, sentido o trivelato, e estariam retornando para Nova Mutum para abastecer a caminhonete Hilux. Os jovens foram detidos e encaminhados à Delegacia Judiciária Civil de Nova Mutum. Se trata de dois maiores. Foi verificado nos sistemas da Polícia Militar que, até o momento, não possuíam passagem nem um registro criminal. Delegacia Judiciária Civil de Nova Mutum.